Aí galera, beleza? Olha o que eu resgatei dentro de casa. Olha, essa daqui vai pra natureza, olha. Olha como ela tá. Minha mãe tem pavor de lagartixa. Por isso eu tenho que tirar. Olha. Não é a primeira vez que eu pego uma lagartixa. É o único réptil que eu peguei na mão. Essa lagartixa. Tá vendo as garrinhas dela? É perfeita pra escalar. Olha. Ela pode pular a qualquer momento. Então, por favor, tchau.